Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise, é claro que você está no nosso drone da fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Bora falar de terapeuta e paulão, gente, vocês viram como é que ele está desinibido, amostrado E até, né gente, entre aspas aí, sorteiro, segundo o próprio, né, enquanto a mulher estava com o filho no hospital Ele estava meio que dando de pai solteiro, tomando conta dos filhos mais novos Pois é gente, o que as pessoas aí estão notando é que paulão tomou gosto por esses vídeos, esses últimos vídeos que ele teve que fazer Afinal de contas, né, canal que não tem vídeo, não tem aí gente, faz-me rir no final do mês Então, mesmo com a câmera mais pra lá do que pra cá, ele teve que dar o jeito e colocar vídeo no canal, né gente Mas se a Day não tomar conta, se ela não tomar conta, o novo dono do canal vai ser ele mesmo Gente, eu tenho que dar a minha mão a palmatória, vou falar a verdade pra vocês Quando o Paulo pega pra fazer vídeo, ele é melhor do que a Day Ela enrola muito, tá sempre, né, limpando uma coisa e outra, mas não capricha Só fica enrolando na dobração de roupa, é gente, dobração, né Se é que essa palavra existe E não mostra mais conteúdo nenhum Bom, o homem do cartão pelo menos mostra os filhos, né Coisa que a Day parece que tem medo de mostrar Ela só mostra mesmo o pequenininho, que é o preferido do coração dela O resto fica, né, a ver navios Óbvio que ele também tá mostrando o Pietro por conta aí da pressão que o povo faz em cima dele Se não, nem isso ele mostraria, né gente Essa é que é a verdade Agora, por que que a Day não gravou lá no hospital, gente? Não digo ficar com a câmera em cima da cara da criança, né É desnecessário isso Mas ela que gosta, né, de fazer sempre um teatro Colocar muita charomela em uma situação principalmente como essa Perdeu a oportunidade Qual o motivo pra isso ter acontecido? Hum, não sei não, hein, gente Tem algo estranho aí É... Nesse repertório Ah, tem, gente Pois é Tem caroço nesse angu E vocês, o que acham de tudo isso? Deixa aqui nos comentários E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo